Gesto básico, mas marcante na vida destas crianças, que pela sua condição física lhes deve dado acesso ao direito a brincar e praticar atividades recreativas. Registramos este momento no município da Matola, onde a cooperativa Luana Semeia Sorrisos e o gabinete da esposa do governador da província de Maputo proporcionaram um momento diferente às crianças com deficiência naquela província. Uma onçada, uma água, só. Fiquei feliz de ver outros amiguinhos, não é? Sim. Sinto-me feliz por ver o menino desenhar. E ele também está contente de Deus. Estou satisfeita porque a criança saiu para vir passear, vir conhecer outras crianças, vir ver outro mundo. Foram perto de duas horas de muita alegria, sendo o pico das atividades a pintura de quadros com as crianças com deficiência. Os organizadores explicaram o objetivo do evento. O objetivo deste encontro é, na verdade, o lançamento da primeira atividade que a Coluas está a desenvolver em parceria com o gabinete da esposa do governador da província de Maputo. Entretanto, o que acontece é que foi assinado recentemente um memorando de entendimento entre as duas instituições e esta é a primeira atividade. É uma atividade em que nós convidamos algumas mães de crianças com deficiência que pertencem à cooperativa, que é para elas poderem conhecer e, mais do que elas, o próprio gabinete também poder conhecer as mães. E, a partir daí, saber quais são os desafios que estas mães enfrentam no seu dia a dia, para que possamos, no âmbito do próprio memorando, ver como é que podemos dar algumas respostas. Infelizmente, tivemos visitas de mães, de crianças especiais, mas, por causa da vergonha, acabaram se retraindo. Mas o Jardim Infantil oferece serviços a crianças especiais e estamos abertos para qualquer tipo de necessidade educativa especiais. A esposa do governador da província de Maputo, Neide Parruque, garantiu que esta ação vai chegar a todos os distritos e províncias. E queremos também criar parcerias para ajudar aquelas mães, por exemplo, que não têm onde ficar, ver se conseguimos parceiros para construir, pelo menos, casas condignas para elas. E aquelas mães que não conseguem se autossustentar, nós queremos criar condições de aquelas mães poderem, estando em casa, cuidar das crianças, elas também estarem a gerar renda. Porque muitas dessas mães, quando têm uma criança especial, elas já não conseguem trabalhar, não conseguem fazer nada. Esta é uma atividade que visa prestar apoio a crianças com deficiência. Numa primeira fase, serão beneficiadas 50 famílias.